Bom pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai estar mostrando um pouquinho aí como a gente faz para estar configurando o nosso sistema onde ele pode fazer a discagem sozinha, automática. Quando a gente vem utilizar o modem na internet ADSL e a gente precisa utilizar o usuário de provedor, a gente vai estar utilizando o PPP, clicando aqui na guia PPP, sinal de mais, PPPoE Client, aqui vou estar criando uma conexão dentro do meu sistema Mikrotik aonde ele vai discar para o meu provedor, por exemplo, posso colocar aqui Speed, escolha a interface que vai receber a internet, tem duas interfaces aqui, a local e a internet, só que eu tenho que configurar a saída que seria a minha bridge, mas nesse caso eu preciso colocar a interface de internet que seria essa, dial out, clicando aqui vou vir aqui digitar usuário do provedor, por exemplo, posso colocar aqui meu provedor arroba meu provedor.com.br e uma senha do seu provedor, aí você pode digitar a senha do seu provedor. depois que você fez isso, você pode vir aqui e marcar essa opção userpdns e deixar add default router marcado também, se você clicar aqui em apply, olha só que interessante, ele vai começar a fazer a discagem para ver se conecta com o seu provedor, só que ele não vai conectar aqui, porque a minha conexão com a internet não utiliza usuário e senha de provedor. Ok? Então caso você tenha necessidade de estar fazendo essa configuração dentro do seu sistema, essa é a configuração que você precisa fazer para configurar a sua ADSL onde utiliza usuário e senha de provedor. Caso vocês não utilizem essa configuração, pode descartar essa opção. Beleza? Eu coloquei aqui essa opção porque tem pessoas que utilizam DSL utilizando usuário e senha de provedor e tem pessoas que utilizam DSL que não precisa utilizar usuário e senha de provedor. Beleza? Vou clicar aqui em OK e aqui eu posso desativar ou posso deletar essa configuração. Se eu quiser deletar, eu venho aqui e clico no X. Se eu quiser desativar, clico nesse sinal aqui. Falei errado. Ao contrário. Vamos clicar de novo. Vamos lá. desativar. Projetor, senha, interface. Beleza. Se eu quiser bloquear ou desativar, disable. Se eu quiser habilitar, enable. Se eu quiser remover, remover. Agora sim. Posso fechar. Fechar aqui e finalizar esse vídeo. Beleza? Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí